O que é o governo de São Paulo? Assustadora, corrupção na PM? Sigilo de 15 anos. Eu sou de um tempo em que os jornais estampavam receitas de bolo e versos de camões no lugar das notícias censuradas. Em 1973, um jovem estudante, Alexandre Vanucchi Leme, foi assassinado pela polícia da ditadura e o caso foi registrado como atropelamento. Pois foi isso o que aconteceu no domingo último, em Sapopemba. PMs registraram como atropelamento o caso de um vigilante morto a bala perdida numa desastrada ação da própria PM. É o passado rondando nossas portas feito alma penada, como escreveu Lulu Santos. Tchau. 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 Tchau.